O Tribunal Regional Eleitoral definiu como será o esquema de segurança para as eleições de 2022. O plano foi apresentado ontem à Polícia Militar de Londrina. Luciano Niazac tem as informações ao vivo. Pois é, o edito está chegando. Faltam menos de três meses para as eleições. E como preparativa para as eleições de outubro, o presidente, o desembargador Wellington Coimbra de Moura, tem visitado várias cidades do Estado para falar sobre o esquema de segurança nas eleições. Ele está desde ontem em Londrina, ainda ontem teve uma reunião com a Polícia Militar para falar sobre o esquema de segurança, sobre a segurança da urna eletrônica, mas principalmente sobre a segurança do eleitor e também das pessoas que vão trabalhar nessas eleições. Vamos ouvir o que disse o desembargador sobre este assunto. Aqui conversando com os militares, para que confira essa segurança àqueles que irão trabalhar e também àqueles que irão votar. Nós temos a tranquilidade que essa eleição se dará de forma bem tranquila. Bom, o desembargador também lembrou sobre a necessidade de mesários voluntários, reforçou que a data para a inscrição se encerra no dia 3 de agosto. E além daquelas tradicionais vantagens aí, né, trocar por um dia de serviço, também tem a vantagem para o universitário, existe a parceria inclusive com a Universidade Estadual de Londrina, que os estudantes que trabalharem voluntariamente nas eleições, essa hora vai ser contada como hora extracurricular, ou seja, pode ajudar o aluno então a completar a carga horária. Ele falou também aí sobre esses preparativos para as eleições, a preocupação da justiça eleitoral em relação à desinformação e à fake news. Vamos ouvir o que disse o desembargador sobre este assunto. Eu sempre recomendo que o eleitor, recebendo qualquer notícia, e que tenha dúvidas sobre a sua veracidade, de forma cautelosa, busque checar esta notícia para não incorrer numa responsabilidade, talvez cível, talvez criminal, dependendo do seu conteúdo. E é importante frisar que tanto aquele que cria a notícia, como aquele que propaga, podem ser responsabilizados. Não queremos isso para o nosso eleitor. Nós acreditamos que o eleitor, diante de uma circunstância como essa, ou seja, diante de alguma notícia, deve buscar checar se essa notícia é verdadeira ou falsa. Mas como fazê-lo? Nós, no Tribunal General Eleitoral, temos um serviço de checagem, temos uma equipe especialmente preparada para atender ao eleitor. Aí, essa equipe verificará se aquela notícia é falsa ou verdadeira. E, de via de consequência, diante dessa informação, o eleitor poderá fazer o que bem entender com essa notícia. Até porque a Justiça Eleitoral já está imaginando que, quanto mais próximo a gente ficar das eleições, esse clima deve se acirrar. E aí, infelizmente, aumentam as fake news, né? E a preocupação, claro, da gente também em sempre passar a informação, a melhor informação, com mais credibilidade, também para o eleitor, para ele não cair numa fake news. Né, Cid? E aí Obrigado.